Era tudo mágico ver o sol se pôr com você aqui Era tão mais fácil acordar de manhã e ver você do meu lado E agora o que virá? Você só quis me usar Será que parte do seu plano era me matar? Ah, você ferrou minha vida e me deixou Ainda por cima uma parte de mim você levou Agora estou sem saída, virado do avesso Me afoga em bebidas, mas não te esqueço Você ferrou minha vida e me deixou Ainda por cima uma parte de mim você levou Agora estou sem saída, virado do avesso Me afoga em bebidas, mas não te esqueço Telefone toca, mas nunca é você E ninguém bate na porta Fácil de julgar, atolado em mentiras Como pude acreditar No seu te amo agora sangro, não tem nada a perder Estou entrando em desespero, só queria ter você Você ferrou minha vida e me deixou Ainda por cima uma parte de mim você levou Agora estou sem saída, virado do avesso Me afoga em bebidas, mas não te esqueço Me afoga em bebidas, mas não te esqueço Eu vou te esqueço Eu vou te esqueço Eu vou te esqueço Eu vou te esqueço